A primeira etapa das aulas foi na piscina. Os novos bombeiros receberam instruções, aprenderam técnicas de mergulho e ainda testaram a resistência e o controle emocional. Depois das aulas teóricas e na piscina, chegou a hora dos soldados colocarem em prática todo o conhecimento adquirido aqui na comunidade do Funil com treinamentos de salvamento e também de mergulho. Eles vão estar aptos a atender vários tipos de ocorrências na área, no ambiente aquático. Eles já tiveram aulas de salvamento aquático, então eles vão poder atuar em caso de princípio de afogamento, ministrar primeiro socorros a esse tipo de vítima. Em caso de afogamento consumado, eles estão adquirindo conhecimento técnico, profissional, na área de mergulho, para poder executar a busca submersa e resgatar bens ou pessoas que venham a se afogar. O tenente falou da diferença entre o treinamento na piscina e na represa. Na piscina, eles estão enxergando tudo o que eles estão fazendo, então a pessoa tem mais tranquilidade em executar os trabalhos. Aqui na represa, a visibilidade fica bastante prejudicada por causa da turbidez da água. Então, o bombeiro militar, ele deve saber trabalhar em todo tipo de ambiente, inclusive em águas turvas. Nado, mergulho e muita atenção às orientações, atividades que capacitam os novos soldados. Para o Wanderson, o maior benefício dos treinamentos é prepará-los para atender a população. O benefício primordial é atender a população em casos de afogamento, que estejamos sempre preparados para poder fazer o salvamento da forma mais adequada a resguardar a integridade física e a saúde das pessoas que podem, porventura, vir a se afogar. São 115 soldados fazendo treinamento. A Laís é uma das nove mulheres alunas do curso. Para ela, é gratificante iniciar na corporação. É muito gratificante, né, nós mulheres podermos estar aqui, né, não competindo, é para entrar no concurso sim competindo com os homens. Mas aqui dentro todos nós somos iguais, todos nós realizamos todas as atividades igualmente.